Para admitir que amas a Jesus é Na tua escolha se o indica a barra a baixo Para admitir que amas a Jesus é Na tua escolha se o indica a barra a baixo Andas como barra a baixo, matas como barra a baixo É tudo barra a baixo, que amas a barra a baixo Andas como barra a baixo, matas como barra a baixo É tudo barra a baixo, que amas a barra a baixo Mentirosa, sei da frente, Deus não te conhece Se amantes a Jesus é e farias diferente Mentirosa, sei da frente, Deus não te conhece Se amantes a Jesus é e farias diferente Era de mentir E amas a Jesus E quando a tua escolha Só indica a barra De mentirosa tipo safira Não tinha até na igreja Me dá falta de temor Temendo ao seu pastor Coração de Gisabela Coração de fariseu Coração de faraó Coração de Gisabela Coração de fariseu Coração de faraó Coração de faraó Apesar do sofrimento Eu só quero o Senhor Apesar da dificuldade Eu só quero o Jesus Nego barra a paz Nego barra a paz Escolho a Jesus Nego barra a paz Pego minha cruz Pra seguir Jesus Nego barra a paz Escolho a Jesus Nego barra a paz Escolho a Jesus Ei, eu deixo a fofoca Ei, eu deixo a mentira Deixa falsidade pra seguir o Senhor Ei, eu deixo a idolatria Pra servir o Senhor Ei, eu deixo a fofoca Ei, eu deixo a mentira Deixa falsidade pra seguir o Senhor Deixa falsidade pra seguir o Senhor Você que ligou a barra a paz Fez de Jesus o teu único Senhor E o teu momento agora Vamos, celebra Ei, celebra Celebra Ei, eu deixo a idolatria Ei, eu deixo a idolatria Celebra Da, 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 da